Ah, droga! Poderei dizer então, sentindo-me preterido, dê-me um pedaço da sua torta, pegando seu garfo e espetando um pedaço de carne juntamente com a cebola. Não posso obrigar ninguém a comer torta de guaxinim. Delegarei o poder da rejeição. Melhor assumir a posição de não perder, mantendo-se fechado contra toda argumentação. Triste sina de um poderoso chefão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL